Fala pra gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Iva. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio comentar com vocês sobre as listas que saíram aí da Dispatch. Gente, muitos de vocês pediram isso pra gente. Saiu um tanto de coisas sobre possíveis casais, grupos que tem integrantes que namoram, da Dispatch. E a gente vai comentar, mas antes dá uma focada aqui. Se inscreve nesse canal, por favor, gente. A gente traz tanto conteúdo pra vocês aqui, então se inscreve já pra ajudar essas duas pessoas que estão querendo crescer aí. Exatamente, gente. Ajuda a gente a chegar em 200k. Já deixa seu like, já engaja, já comenta alguma coisa aqui no vídeo, já se inscreve. Se você vivia aqui nesse canal, mas não tinha se atentado ainda pra inscrever, esse é o momento. E bora pro vídeo. Mas pra quem não sabe, o que seria a Dispatch? A Dispatch é um portal de notícias sul-coreano que foca mais em entretenimento, porém também faz trabalhos jornalísticos sobre política e coisas do tipo. E esse portal já tem o costume de alguns anos pra cá de lançar sempre no final do ano um casal bombástico. Uma coisa que vai parar o mundo do K-pop. E os fãs de K-pop avominam a Dispatch, porque realmente a Dispatch é um urubu mesmo atrás de carniça. Tá toda hora atrás de escândalo de idol pra poder jogar. Mas a questão é que a Dispatch nunca lançou nada que fosse falso, um escândalo falso. Então pros coreanos, ela tem uma credibilidade muito grande. Então geralmente quando eles lançam um casal, ninguém duvida muito da credibilidade da informação. Até porque eles já lançaram vários escândalos políticos também, inclusive eles foram o primeiro portal a noticiar a queda da presidente que sofreu impeachment lá na Coreia do Sul há uns anos atrás. Então tipo, é um portal que a galera acredita, mas é aquela coisa que a Risa falou. Eles têm já aquela reputação de invadirem a privacidade de atores, de atrizes, de idols e tudo mais. E quando a gente pensa sobre namoro em específico, porque é a temática do vídeo aqui, namoro é um tabu na sociedade coreana e é visto como escândalo dentro da comunidade K-pop. Então você revelar que um idol, até um ator ou uma atriz, mas principalmente cantores coreanos estão em um relacionamento, é muito prejudicial pra carreira de um idol. Até porque a gente já falou isso aqui diversas vezes. Existe uma coisa no K-pop chamada Dating Band, que é literalmente quando você assina com uma agência e vai debutar em um grupo, você fica três anos na cláusula sem poder namorar, sem poder ter rede social pessoal, até que essa cláusula é revogada. Aí você pode ter acesso a uma liberdade maior na sua vida pessoal. O negócio é que antes essas cláusulas costumavam ser de seis, sete anos e a galera, tipo, fã de K-pop bruncou tanto que as empresas revogaram isso. Mas assim... Mas assim, não é aquela coisa, né? Depois de três anos você pode namorar. Porque... Eles juram que você pode. Eles juram que você pode, né? Porque tem... A gente vê aí artistas com anos e anos e anos de carreira sendo expulsos de empresa porque estão namorando. Então assim, não pode, né? A verdade é essa, né? A verdade é que não pode. As empresas sabem o quão mal visto é namoro entre idols. Então assim, eles vão negar enquanto os fãs de K-pop continuarem brocã com isso. O problema é que, tipo assim, a gente sempre soube, né? Que fãs de K-pop na Ásia, eles têm essa cultura de serem only, eles têm essa cultura de realmente repreender e reprimir muito os seus idols pra que eles vivam em prol do fãs. Só que a gente achava que o nosso comportamento enquanto international fãs, até porque acompanhando o nosso perfil de fã enquanto fãs de música pop ocidental, que ninguém ia broncar muito ou fazer esse... com os idols namorando, ou se envolvendo, ou se engraçando com algum rumor, com alguém. Mas não é isso que a gente tem visto uns anos pra cá. Não é isso que a gente viu. A gente já fez vários vídeos aqui no canal falando sobre casais, os postos casais que a Dispatch já revelaram. A gente tem inclusive um vídeo ano passado em que a gente previu, não me irritou, antes de vir o pronunciamento oficial das empresas. O que aconteceu com a gente? A gente levou hate. Muito! Muito! E assim, era verdade. Eles realmente eram casais, a gente sabe disso hoje. Só que a questão é, tipo assim, qual o problema, né? A gente pensa, qual o problema deles serem um casal? Nenhum! Mas não é isso que a gente vê nas redes sociais. Em grande parte, muito hate. Não pode tocar em casal, em K-pop, porque é um tópico sensível para os fandoms em geral, não só mais pros coreanos. Então o que acontece? Enquanto os fandoms perpetuarem isso, as empresas vão dar liberdade individual pra algum idol? Porque o nosso comportamento enquanto fandom tóxico perpetua e valida as amarras impostas aos idols pelas empresas. Sim, porque a gente critica as empresas demais, de não deixar os meninos ter privacidade, de não deixar eles viverem, não terem liberdade, mas o nosso comportamento como fã... Ao menor sinal, ao menor sinal de qualquer coisa que vá de desencontro à orientação sexual que você julga mais correta ali pro idol, que você tem uma aproximação, ou pro chip que você tava shippando, que talvez, ah, agora não é mais isso que vai acontecer, então eu não gosto, ou se a pessoa que tá linkada ao seu fave não era uma pessoa que você simpatizava, não sei. Mas tem vários, a gente pode listar aqui, vários motivos de pessoas broncarem com casais no K-pop no geral. Enquanto isso acontecer, quando que o idol vai poder mesmo ter a sua liberdade? Nunca. Nunca, porque isso valida o que as empresas estão fazendo de segurar eles, porque eles sabem que se soltar vai dar ruim. Então, assim, o que que acontece? Todo final de ano, ou ano novo, vem aí esse Dispatch Couple Review, todo ano a gente já teve milhares de casais sendo revelados aqui. Sim, e a gente sempre espera, é um evento no K-pop, é um momento que a gente vai saber, tipo, meu Deus, qual casal a Dispatch vai revelar nesse ano novo. E a gente já tá naquele momento ali de começar a sair os indícios, começar a sair as dicas, porque tá chegando perto do final do ano ali, do ano novo. E a Dispatch tá muito caladinha. A Dispatch tá calada. Quando a Dispatch tá calada, a gente sabe que é porque ela tá prestes a tacar uma bomba na nossa cara. E saiu um tanto, tipo, tiros em massa de tweets anônimos, de contas feitas ali, de supostos insiders, só pra colocar a lei na fogueira, de, tipo, essa é que é a lista e tal. Ano passado, igual a gente falou, a gente já fez alguns vídeos sobre casais da Dispatch, teve várias listas meio fanfiqueiras, mas a gente chegou a topar com uma que a gente achou que era muito verídica, não é? Tô que vários casais daquela lista se confirmaram mesmo, inclusive no Homem Retail. E agora, esse ano, tem várias aí, e a gente vai contar pra vocês o que que tá falando nessa lista, dá um pouco da nossa opinião, da nossa visão em cima disso, então vem com a gente. A primeira lista que saiu foi de um insider que disse que a Dispatch revelaria mais de um casal, envolvendo grupos da Big Three mais Big Hit. E os grupos seriam esses. Dois membros do BTS, duas membros do Twice, dois membros do GOT7, dois membros do EXO, dois membros do NCT, um membro do BLACKPINK, um membro do Stray Kids, um membro do Red Velvet e um membro do ITZY. Aí logo depois que essa lista saiu, saiu uma outra lista também, dessa vez com nomes específicos, ou seja, casais pareados mesmo. A gente teria a Yeri com Yeonjun, a Lia com Jungkook, a Yua com Lucas, BB com Woods, a Rosé mais o BM, a Ilan com Yanan, a Minna com Hyunshik, a Bonar com Taeyeon, a Cheyeon com Jackson, a Somi com Mingi, a Ives com Jungjun. E ainda vem um suposto outro Insider confirmando mais outros Dispatch Couples, que seria no caso o Jimin com a Rasa, uma membro do A-Pink com alguém do Monsta X, que no caso é o Shonu, e o Jaehyun com a Mion do Dieidle. Gente, até chegaram a sair mais listas, né? Mas foram essas que tiveram maior quantidade de tração. E a gente acha que principalmente essa lista de ligar muito um membro com outro, acho que a gente pode descreditar um pouco ela. Porque geralmente as listas que estão mais corretas são aquelas que lançam os membros do grupo e não eles realmente ligando uma pessoa com a outra. A gente não pode descreditar por, por exemplo, falta de interação. Sim. Por outras questões a gente poderia. Por falta de interação não. Porque, por exemplo, Daniel e Di Ryo foram um casal por mais de dois anos e a gente não sabia. Eles não tinham zero interação na câmera. Quando veio pra gente, a gente ficou, gente, que surpresa. A gente não saberia. O motivo que a gente acha que essa lista com vários casais pareados em específico não seja verídica, igual a Isa falou, não é por causa da interação ou não. Porque não é isso que dita se um casal tá junto ou não, até porque 99% dos casais que são revelados não tiveram interação em público até a gente saber que eles estavam juntos. O negócio é que a gente acha muito difícil uma lista com praticamente 14 casais pareados, todos namorando. Matematicamente não é nem lógico isso. É muita fanficagem de, ai, o meu grupo com o grupo X, o meu grupo, sabe, isso pra nós cheira oportunismo. Exatamente. Só porque a galera tá irritado com isso. É, é muito fácil você criar uma conta anônima e lançar, juntar várias pessoas, cruzar os nomes ali e lançar pra gente. A gente acha que realmente não deve ser levado tanto a sério essa lista. Já a lista com os grupos em específico que teriam membros namorando, a gente já acredita que talvez possa ter uma maior veracidade aí. Por motivo de que em 8 grupos, 9, sei lá, que estão listados ali, a chance de ter uma pessoa entre o quê? Cada grupo, vamos colocar a média de 7 integrantes por grupo, daria aí mais de 60 pessoas. A chance de ter uma pessoa namorando entre 60? É muito grande, né, gente? Pensa aí. NCT, por exemplo, a gente tem 23 membros. Nossa, é praticamente impossível entre 23 pessoas, todas elas estarem solteiras. É tipo matemática mesmo. Na sua família tem 23 pessoas, tem 23 pessoas solteiras? Eu não falo que não vai ter 23 pessoas casadas. Mas não existe isso. Num grupo de amigos que já tem 7, 8 pessoas, alguém tá namorando. Faz esse jogo com você. Pega os seus amigos aí, 7. Algum deles vai estar namorando. Ou de caso com alguém. Ou de caso, com um rolo ali, alguma coisa assim. É muito difícil todos os 7 estarem solteiros. Aí a gente tem que tocar aí no, acho que na coisa que mais pegou, que foi essa coisa da roaço do Dimin. De novo, a gente acredita a mesma teoria de que, como tá na lista dos casais pareados, a gente não acredita que seja verídico. A gente acredita que seja só oportunista. De toda forma, também não é da nossa conta. Não é da nossa conta. Caso revelarem alguma coisa parecida, a gente vai ter que apoiar e acabou. Só que temos aí muito BTS, BTS, BTS nessas possíveis listas verdadeiras ou não. Então, Armes, vamos sentar pra conversar porque a gente nunca teve isso, né? BTS só teve escândalos, mas nunca de namoro. A gente nunca teve um escândalo de namoro com BTS. Então a gente tem que se preparar e juntar as mãos pra se sair um casal com um membro do BTS, a gente só entregar muito, muito, muito amor pro membro que estiver no meio do escândalo. Porque a gente não sabe. É um território não explorado pela gente. O BTS já foi pra tantos lugares, já conquistou tanta coisa, mas isso é uma coisa que a gente não sabe. Sim. Então se, por acaso, o casal que for revelado tiver um membro do BTS, vamos todo mundo só apoiar muito, dar muito amor e apoiar o casal. Qualquer coisa de lado e apoiar. Exatamente. A gente não sabe o que pode vir disso, né? Então, assim, e querendo ou não, aquela nossa teoria, entre sete pessoas, a chance de um estar namorando é muito alta, é muito alta. Temos aqui o maior grupo do mundo no momento. A dispédia de conseguir um casal desse grupo é ouro pra eles. Então, assim, eles não vão, se eles têm essa informação com certeza, é muito difícil eles, tipo, venderem ou segurarem isso, porque é ouro. Não tem nenhum preço que a Big Hit pode pagar que vai, tipo assim, ser maior do que eles soltarem a exclusiva de que fulano de tal tá namorando dentro do BTS. Exato. Eu acredito agora, na minha opinião pessoal, acho que a sua também, que vai ter algum review em janeiro. Sim. O que que vai ser? Se tem nessa lista, a gente acha que já é demais. É. Então vamos só apoiar, porque eu acho que o que perpetua muito essas armarras dos idols somos nós mesmos. Somos os fãs. Que quando sai uma lista de casal, a gente não quer que ninguém comente disso, a gente não quer que ninguém fale disso. Ou se o casal eu não aprovo, eu... Eu vou tacar hate neles. Eu não quero minha idol com essa pessoa, não quero meu idol com essa pessoa, eu não vou apoiar o casal. Não é a sua vida. É a vida do idol. Não perpetue o tabu que os coreanos impuseram numa coisa que é completamente normal. Nós não estaríamos no mundo. Namoro, a gente vem no mundo pra se relacionar com as pessoas. Relação de amizade. A gente nasce de um relacionamento. A gente nasce de um relacionamento. Tipo, é a relação mais pura que existe. É o namoro, as duas pessoas se amam, querem o bem uma da outra. Quando, tipo, que isso tomou a mincidão gigantesca, negativa, que se tornou no K-pop? Sim. É só com o casal. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, como a gente já pediu no começo do vídeo, dá like nesse vídeo e passa adiante pra quem quer entender essas listas e entender a mensagem também. E quando sai o casal, vamos todo mundo apoiar. Então é isso, gente. Um beijo. Anão!